A paz do Senhor Jesus, amém? Os Súdios colocam a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 1º e versículo de número 40, que diz assim, Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente comparecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, Quero ficar limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veemente a advertência, logo despediu e lhes disse, Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. Irmãos, nós vamos ver aqui que um leproso, ele roga para que Jesus o cure. E ele diz assim, Se quiseres, podes purificar-me. Se for da tua vontade e se for do teu querer, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. Porque ele sabia que o efetuar estava nas mãos do Senhor, mas que o querer também estava nas mãos do Senhor. Eu vou lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Comece a se portar como este homem. Comece a entender que o querer e o efetuar estão nas mãos do Senhor, não somente o efetuar. Porque muitas vezes queremos que o Senhor faça um milagre na nossa vida. E só queremos aquilo que é bom para a gente humanamente, falando aos nossos olhos. Mas nós não queremos saber se essa é a vontade de Jesus para a nossa vida. Nós não queremos saber se é isso que Jesus quer para a nossa história. E às vezes, irmãos, a vontade de Jesus é ser completamente diferente daquilo que a gente pensa. Daquilo que a gente imagina, até mesmo que a gente venha cogitar o nosso coração. Porque muitas vezes fazemos um plano de meandaraia e o Senhor faz outro. Mas esse homem, ele foi muito inteligente e foi muito sábio ao falar. Se quiseres que seja feita a tua vontade. Aleluia! Ele sabia que Jesus tinha poder para purificar. Mas ele queria primeiramente saber se essa era a vontade de Jesus para a vida dele. Jesus, me trouxe aqui para te falar. Primeiro pergunte qual é a minha vontade para a tua vida. Por mais que algumas coisas pareçam ser boas. Por mais que humanamente falando para você seja excelente a porta. Mas primeiramente pergunte para mim. O Senhor quer rabandaraia, riando, canta. Meu irmão, quem tem uma vida regada de obediência. Quem tem uma vida regada de oração, rabai, decanta, lasso, rabai. Tenha certeza que tudo para essa pessoa vai cooperar para o bem dela. Porque a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E ele trouxe aqui para lhe falar. O meu querer é maior do que o teu e é melhor do que o teu. Porque tem pessoas que só querem que Jesus efetue. Mas não querem perguntar qual é o querer dele. E ele tem poder para sim querer na nossa vida o melhor. E para efetuar. Declare comigo. Está nas tuas mãos, Pai. O querer e o efetuar na minha vida. Está nas tuas mãos, Pai. O querer e o efetuar na minha vida. Coloque tudo na mão de Jesus. Meu irmão, quando Jesus escuta. Esse homem falar isso. Se quiseres, pode purificar-me. Que seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que Jesus se compadece, irmãos. Jesus fica compadecido profundamente, Ramandaraia. Ele conseguiu tocar, Ramandocanta, o coração do mestre. E andou, Rabaya. E Deus está dizendo para você, toca o meu coração. Aleluia. Dizendo, se quiseres, Rabaxa, Ramandocanta. Quantos aqui deixaram de viver os seus próprios sonhos para viver os sonhos de Deus? Quantos aqui deixaram de viver os seus planos, as suas vontades, o seu desejo, o seu querer para viver o querer de Deus? Ai, derrasto. E quando você escolhe viver o querer de Deus, Deus escolhe efetuar na sua vida. Tem gente aqui que vai ter uma grande colheita. Porque você fez comer esse leproso, se o Senhor quiser. Que seja feita a tua vontade. Eu quero dar a baia. Você acha que esse homem não queria ser curado? Claro que sim, irmãos. Ele era um leproso? Ele estava distante da sua família, da sua ansiedade? Ele estava vivendo de uma forma excluída, como um homem imundo, impuro? Você acha que ele não queria voltar à sua vida normalmente? Claro que sim. Mas ele colocou a vontade de Jesus em primeiro lugar. Que a vontade de Jesus esteja em primeiro lugar. Porque, às vezes, irmãos, a gente quer algumas coisas que, para a gente, humanamente falando, é maravilhoso, é lindo. Ramandaraya. Mas não é o querer de Jesus. Porque tanto o querer quanto efetuar está na mão de quem? Está na mão dele. Ele dará abasto. Quando a sua vida é regada de oração. Quando a sua vida é regada de Senhor, se o Senhor quiser, eu quero. Por mais que seja aquilo que eu queira. Mas se for a tua vontade, eu aceito. Ramandaraya. Você toca, você move o coração de Jesus ao teu favor. A Bíblia nos diz que Jesus ficou profundamente. Não foi pouco. Ele ficou profundo. A Bíblia deixa claro. Versículo de número 41. Jesus profundamente comparecido. Foi no profundo. Aleluia. E Jesus está chamando pessoas aqui para irem no profundo. Declare comigo. A partir de hoje, a minha intimidade com Jesus vai ser no profundo. Aleluia. Oh glória. A partir de hoje, a minha intimidade com Jesus vai ser no profundo. Esse homem tocou no profundo quando ele disse, se quiseres, pode purificar. Eu sei que o Senhor pode. Mas é se o Senhor quiser. Porque eu sei que a força, o poder, a autoridade, o domínio, o milagre, a vitória está nas tuas mãos. Mas que seja feita a tua vontade. Nós vamos observar que assim é dito no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade. Ramalha. Será que você consegue dizer isso para Jesus hoje? Jesus é lindo, é maravilhoso. Eu queria entrar nessa porta, eu queria fazer esse negócio. Mas que seja feita a tua vontade. Ah, meu irmão. Quando você resolve fazer isso. Quando você resolve encaixar o seu querer. Aleluia. Sua vontade. Não naquilo que você quer, mas na vontade de Deus. O negócio é diferente. Aí você tem milagre, tem vitória, tem resposta. Você consegue tocar Jesus de uma forma diferente. Que muitas pessoas não conseguem mais porque só querem o efetuar e não querem o querer de Jesus. É como se Jesus fosse o empregado, né irmãos? Tem gente que acha assim. Infelizmente existe. Jesus, eu quero, o Senhor tem que efetuar. Mas não é assim. É Jesus, eu quero, o Senhor quer. É da tua vontade porque o efetuar está nas tuas mãos. E o querer também. Eu não posso te limitar, Jesus. Porque o querer também está nas tuas mãos. Não somente o efetuar. Porque ele é Senhor, irmãos. Porque ele é Pai. Ramando. Rabaya. Porque ele é Deus. Porque ele é o Todo-Poderoso. E nós não podemos esquecer o nosso lugar de servos. Você é serva. Eu sou serva. Você é servo. Aleluia. Então não podemos buscar a Jesus somente para o efetuar. E sim para o querer dele. E sim para a vontade dele. Dizendo o Senhor tem primazia. O que é que o Senhor quer fazer? Faça conforme a tua vontade e o teu querer. Porque tu tens primazia pra agir. O Senhor tem primazia pra fazer conforme a tua vontade e o teu querer. Aí no versículo de número 41, vai nos dizer Jesus profundamente comparecido. Estendeu a mão e tocou. E disse, ele quero ficar limpo. Quem é, irmãos? Que na sua sã consciência tocar em um leproso. Até porque isso aqui, a lepra, era altamente contagiosa. As pessoas passavam muito distantes de um leproso. As pessoas não queriam um leproso por perto porque a lepra pegava. E se pegasse alguém, tornaria a pessoa impura. E ninguém queria ficar numa situação daquela. Excluído da sociedade. Mas Jesus toca aquele homem. Mostrando o quanto aquele homem tocou Jesus. Aleluia. Porque antes de Jesus tocar aquele homem. Aquele homem tocou Jesus com as palavras. Lembra que eu falei? Que Jesus ficou profundamente comparecido. Aquele homem. Com seu pedido, tocou no profundo de Jesus. Agora Jesus estava retribuído. Tocando onde estava incomodando ele. Jesus poderia muito bem lançar uma palavra. Como ele fez com os dez leprosos. E eles foram curados. Porque Jesus não tocou nos dez leprosos. Jesus não lançou uma palavra. Mas com esse homem Jesus quis tocar. Jesus quis retribuir o toque que esse homem fez. A ramanda araba canta em Jesus. Porque esse homem tocou profundo. Ri. Ai. Xai. Dei. Alamanturai. E Deus está dizendo para você. Eu quero profundo. Ai. Arabaia. Quem toca no profundo de Jesus. Mirma. Recebe o toque dele. Não importa onde você tiver a enfermidade. Não importa onde está a sua dor. Se é aqui no coração. Se é no teu pensamento. Se é no teu psicológico. O toque de Jesus te alcança. Quando você resolve dizer para ele. O querer e o efetuar está nas tuas mãos. Não é somente Jesus. O efetuar. Eu não quero somente o Senhor. Quando eu quiser que o Senhor faça algo para mim. Eu quero o Senhor perto. A todo momento. A todo tempo. Sabendo que ambos estão nas tuas mãos. Tanto o querer quanto o efetuar. Jesus tocou nesse homem. Porque Jesus não vê como os homens veem. Jesus não olha como a sociedade olha. Talvez seja excluído como esse homem era. Mas Jesus toca nele mostrando que a lepra. Não era empecilho para que ele se aproximasse de Jesus. Não era empecilho para que ele recebesse o toque de Jesus. O teu passado não é empecilho. Para que Jesus mude a sua vida. O que você já fez. O que você já passou. Quem você já foi. Não importa. Você está pensando que Jesus se importa com isso? Claro que não. Jesus toca em você onde ninguém queria tocar. Jesus te visita onde ninguém dá. Jesus toca em você onde ninguém queria lhe visitar. De ninguém queria lhe tocar. Receba o toque de Jesus através dessa palavra. Declare comigo. Eu e minha família recebemos o toque de Jesus. Eu e a minha família recebemos o toque de Jesus. Meu irmão, minha irmã. Quando Jesus toca o milagre acontece. Quando Jesus toca o cenário é mudado. Quando Jesus toca o cenário é transformado. E você vai ver muita coisa sendo transformada. E você vai ver muita coisa sendo mudada. Sabe por quê? Porque Jesus resolveu tocar. Porque Jesus resolveu mudar. Porque Jesus resolveu transformar. E através da palavra do Senhor ele diz pra você. Hoje eu resolvo tocar em você. Tocar em você onde os homens não tocam. Tocar em você onde a sociedade despreza. Talvez tenha áreas na sua vida que a sociedade despreza. Que pessoas menosprezam. Jesus diz. É essa área que eu quero tocar. Porque você me topou profundamente ao dizer. Que seja feita a minha vontade. Que seja como eu quero. Porque as coisas não é como a gente quer, irmãos. Nós precisamos ter maturidade pra entender isso. As coisas é como Jesus quer efetuar na nossa vida. Porque o querer de Jesus sempre será o melhor. Por mais que a gente humanamente falando pense. Que algumas coisas serão melhor. Quem vai dizer se é melhor ou não é Jesus. E através da palavra do Senhor. O Senhor diz pra você. Aleluia. Sou eu quem vou operar o milagre na sua vida. Sou eu quem vou fazer o milagre acontecer na sua história. Sou eu quem vou efetuar aquilo que é impossível aos teus olhos. Mas primeiramente eu quero ser a prioridade na sua vida. Esse homem compreendeu uma coisa que muitas pessoas não compreendem. Que tanto o querer quanto o efetuar está nas mãos de Jesus. Jesus não é somente um estepe. Como um estepe de carro. Que a gente só precisa, só procura quando o pneu fura. Quando nós temos uma necessidade. A gente vai lá, pega o estepe e coloca no lugar. Não, Jesus não é assim. Jesus, ele é o querer e é o efetuar. E ele está dizendo, eu sei o que é melhor pra sua vida. Eu não quero somente efetuar o que você acha que é bom. Eu quero ser aquele que você consulta pra saber se verdadeiramente aquilo que você pensa que é bom. É bom mesmo pra sua vida. Eu quero ser aquele que você consulta. Antes de tomar aquela decisão que pra você é decisiva. Que você sabe que pode mudar a sua vida, tanto pra bom quanto pra ruim. Eu quero ser aquele que quando você olha humanamente falando pro cenário, você diz, vai dar certo. Mas você mesmo assim ainda me consulta e pergunta, será mesmo o que vai dar, Jesus? Será mesmo o que vai acontecer, Jesus? É da tua vontade, meu amigo. Oh, meu pai, é do teu querer, meu Jesus, que eu faça isso. Declare comigo, eu vou colocar Jesus em primeiro lugar e ele vai efetuar muitos milagres na minha vida. Eu vou colocar Jesus em primeiro lugar e ele vai efetuar muitos milagres na minha vida. Tanto o querer quanto efetuar está nas mãos de Jesus. Que você saia daqui compreendendo e entendendo como esse leproso. Se o Senhor quiser que seja feita a tua vontade, que o Senhor sabe que é melhor pra minha vida. Às vezes, irmãos, nós recebemos o não de Deus e não é fácil receber o não de Deus. Quando a gente pensa que aquela porta vai ser excelente, maravilhosa, extraordinária. Só que nós pensamos errado, irmãos. Muitas vezes a gente está limitado ao que a gente vê humanamente falando. Só que através da palavra do Senhor, ele disse pra você, não ande por vista. Eu não te chamei pra ficar andando por aquilo que você vê. Quem serve a Deus não anda por vista. Quem serve a Jesus anda por fé. E nós não andamos por aquilo que a gente vê e sim pelo que o Espírito Santo nos revela. Porque ele sabe o que é melhor pra nossa vida. Melhor do que a gente próprio. E ele está dizendo pra você através da palavra dele. Eu estou fazendo algo novo na sua vida. Eu estou te preparando para viver coisas novas. Mas eu preciso, aleluia, que você a partir de agora. Esteja no centro da minha vontade. Entendendo, compreendendo o que está nas minhas mãos. Tanto o querer, quanto o efetuar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloca o seu pedido de oração aqui nos comentários. Que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus? Ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários. Que vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus. Soberano e eterno Pai. A questão, Senhor, para te agradecer por essa palavra. E por essa lição. Que o Senhor nos dá através da tua palavra. Através da vida desse leproso. Porque Ele não queria somente o efetuar. Como os nove leprosos, Pai amado. Que não voltaram para agradecer. Na outra passagem, Ele nos diz que o Senhor curou dez. Mas somente um voltou para agradecer. E aqui, Pai, nesta passagem, somente um estava pedindo uma cura. E o Senhor tocou nele como não tocou em nenhum dos dez. O Senhor fez o milagre acontecer, Pai amado. Mas Ele disse, aleluia. Se o Senhor quiser que seja feita a tua vontade. Que possamos ter essa maturidade. Que possamos ter essa fé de compreender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É aquilo que o Senhor faz. Aramã, adorei. Ribeando o canto é o melhor para a nossa vida. Oh, Pai, nos cobre com teu sangue. Vai nos guardando de toda a seta. De toda a retaliação. De todo o dado inflamado. De tudo que o maligno armou. O arquitetor planejou contra nós. Ele faz um plano. Mas eu creio que o Senhor da última palavra é o Senhor que quebra. É o Senhor que anula os planos de Satanás contra a nossa vida, Pai. Porque o Senhor sabe o que Ele tem armado. O Senhor sabe o que Ele tem planejado. O Senhor sabe as enfermidades que Ele tem tentado lançar. O Senhor sabe o quanto Ele tem tentado ramando a arabacanta, paralisar a tua igreja. Mas o maior Senhor que nos chamou e que nos garante a vitória. Eu creio, Pai, que o Senhor está nos cercando como muros de fogo e nos dando livramento. E nos guardando, Pai amado, de toda a má notícia. De toda a situação constrangedora e ruim que o inimigo tem arquitetado contra nós. Ô Pai, toma aqueles que estão te aceitando, Jesus. Aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreva o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, os lanços, o mal do esquecimento. Espírito Santo, vai dando direção à vida. A história onde deve congregar porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu páscoo. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendida a ti. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Pai, eu conheço a necessidade, mas o Senhor conhece em nome de Jesus. Faz o milagre acontecer que haja colheita, que haja cura, libertação, restauração, que haja testemunho, Pai. Para o teu povo contar, sirva para a glória do teu nome, Jesus. Concede cada pedido, concede cada petição. Sirva para o teu nome, Senhor. Ai, dei. Hum, dará manchui. Sirva para o teu nome ser glorificado, meu Pai. Ô Senhor, te peço em nome do teu Filho amado, Jesus. Nos visita, nos liberta, cura, restaura, levanta, anima. E faz, meu Pai amado, o teu querer e a tua vontade, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós queremos, temos certeza e convicção de que tanto o querer quanto o efetuar, meu Deus, está nas tuas mãos. Sirva, eu te peço, meu Senhor, e te agradeço por essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus está dizendo para você. O que Ele tem para você é maior. O que Ele tem para você é melhor. Deixa Ele cuidar dos detalhes da sua vida, que você vai ver o milagre acontecendo. E o melhor acontecerá, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você crê e recebe essa palavra, declare amém.